Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês o batom que eu comprei na Kiko Milano, que eu pedi pela Amazon, o nome dele é Powder Power Lipstick, ele é na cor 11, rosa escalarte, ele é do batom da Kiko Milano, a Kiko Milano, Powder Power Lipstick 11, ele é assim, metal, metalizado, e a cor, tipo, é um cinza, não sei, prata, e dentro é prata, e assim, ó, a cor dele, é o batom leve com acabamento mate, ele é um batom leve com acabamento mate, a cor é muito bonita, vou passar aqui na minha mão para vocês verem como é a cor dele, assim, ó, E o cheiro é muito bom desse batom, muito cheiroso, eu gostei, Kiko Milano, a marca, Kiko Milano, é Power, Powder Power Lipstick, É um mate leve com acabamento, ele é um batom leve com acabamento mate, assim, Bom, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, dá um joinha e se inscreve no meu canal, eu vou deixar o link dele, do Amazon, Um beijo e até a próxima, tchau!